O que é o Senhor? 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 O Senhor me mostrou aquilo que o irmão estava falando Amém? E eu estava lhe repreendendo Porque o inimigo, o Senhor me revelava Na hora que eu cheguei O inimigo está furioso com essa obra E o Senhor fala assim, esse pastor é carente das orações E o Senhor fala assim, não se preocupe, meu servo Porque grande é a afronta Mas eu vou levantar pessoas para te ajudar na obra Glória a Deus, aleluia Porque o que o Senhor me mostrava O que existia, o pastor, o pastor, no momento de tristeza e de angústia E eu olhei pela vida dentro de um lugar Então o Senhor quer obediência nessa obra E o Senhor manda falar também que Ele me deu uma visão Agora deu uma na outra igreja Quando eu cheguei lá, né irmão? Eu ficava quietinha no canto Eu não queria falar nada de Deus Mas quando eu fui aqui na Rua Soficente Deus levantou uma outra profeta Ela falou assim, você é profeta naquele lugar Eu não te levei lá naquele lugar à toa Glória a Deus, Senhor Mas eu fui porque Deus levou Glória a Deus E aí o Senhor passou uma peneira assim Eu vi uma peneira de pedreiro E vi um tanto de pedra de ouro E eu fechei o olho três vezes e falei Senhor, o que é isso? A mesma coisa que eu vi lá no Florença Há muitos anos E o Senhor falava assim Eu vou passar a peneira nesse lugar E quando eu chegava lá Eu ficava tremendo Eu não queria falar nada Eu não queria juntar no coral Hoje eu já sou do coral Glória a Deus Eu não queria Eu queria ficar quietinha Só naquele canto E o pastor observava E eu não ficava Eu postei para adaptar Então eu falei assim Senhor, essa terra é mais estreita E Glória a Deus Eu e eu missionário do Cien E o que Deus mostra, eu falo E tudo aquilo que Deus usava para falar E eu falava E foi acontecendo Deus passou a peneira naquele altar Tirou pessoas que estavam se exaltando E eu com medo de falar E aí eu falava Deus levantava o profeta para falar E tinha quatro pessoas lá Meu Deus E o Senhor falava com o pastor assim Não vai enviar essa pessoa para abrir outra igreja E eu vi uma coisa errada Porque é calada E está lá para Deus levantar alguém Para abençoar Para levantar outra igreja Porque a coroa de ouro Ela é uma do bairro Goiânia Filial e essa Na Montes Claros Genéu Carneiro E o pastor tem passado momentos Sabe De vento De tempestade E está ali Fazendo a obra Mas o que tem ali Já está ajudando Então eu quero falar Que o Senhor me mostrava Eu não sei Quanto vai acontecer aqui Mas o pastor O Senhor me mostrou Uma peneira Também Aqui Vai ter uma peneira E o Senhor falava Eu mostrava também Um peixe grande Mostrava muitos peixinhos Porque o que vai sair É que o Deus vai permitir Mas Ele vai trazer Vai trazer os peixes Amém? Aleluia a Deus E o Senhor me mostrava Uma árvore Com muitos frutos Na vida desse irmão O Senhor mostrava Na vida desse irmão Uma árvore Dando muitos frutos E o Senhor falava assim Para ele O Senhor falava assim Não se preocupe Porque você quer fazer Um propósito E pode fazer Que eu estou nesse negócio Amém? Glória a Deus Aleluia Eu vou estar aqui Falando Uma palavra Porque eu falei Com Deus Que palavra Amém? Porque Tem a mulher cananeia Que Quando eu preguei Tem um tempão Que eu estou pregando fora Só lá mesmo Então a gente trabalha Todo dia A gente faz A hora que Deus manda Amém? Aí o Senhor falava assim Não Não é a mulher cananeia Porque eu já preguei Ela quatro vezes Enquanto Deus manda Eu tenho que obedecer Se eu mandou Ler a Bíblia aqui Romanos Doze no doze Amém? Amém Então eu tenho que obedecer A palavra de Deus Glória a Deus Deus já falou muito Aqui nesta noite Vai continuar falando Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Que Deus mais usa Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Vou voltar a lenda Que é a palavra de Deus Meu filho é obreiro Não deu pra vir Porque chegou tarde Do serviço Mas outra oportunidade Vou trazer ele Amém? Amém Ele tem dezenove anos E tem um chamado Muito forte Amém Glória a Deus Aleluia Romano doze no doze O Senhor que eu cedeu Nesta noite Amém Porque eu tenho que obedecer Porque uma dor Eu tenho que obedecer Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Rogo vós Pois irmãos Pela compaixão de Deus Que apresentei os vossos corpos Em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não sedes conformado Com este mundo Mas sedes transformado Pela renovação Do vosso entendimento Para que eu experimenteis Qual seja a boa Agradável e perfeita A vontade de Deus Amém Glória a Deus Aleluia Pode bater palma a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Essa palavra Irmãos É uma palavra Mais de doutrina Né Mas O Senhor Vai falar muito Nesta noite Essa palavra Né Paulo escreveu Romanos Que é de doutrina E muitos não gostam De doutrina Mas a gente tem que viver A palavra de Deus Né Aqui fala Do culto racional O culto racional É um culto Com sabedoria E entendimento Primeiro O culto Ele não começa Aqui na igreja O culto Ele começa Lá na sua casa Ele começa Lá no seu trabalho O culto Ele começa Lá na rua Onde você mora Amém Amém Por quê? Porque Muitos chegam Desde a igreja E ficam lá No prosto Irmão Né Aí está lá Pessoas mortais Orando Pela sua vida Muitos Querem receber de Deus Chegam na igreja Ficam lá Mexendo o celular Muitos Ficam preocupados Com o problema Lá Da sua casa Fica Fica Desperso Na presença Do Senhor Mas se você Chegar Prostar Diante do Senhor Que o segredo É humilhar Amém Aleluia Se você Colocar A tua fé Em prática E falar Com o Senhor Né Que está Entrando Providência Nesse problema Se você Desligar Dessa terra Falar com o Senhor Ele vai ouvir O seu clamor Porque Muitos vão Para a casa De Deus E fica lá Preocupado Com fofoca De família Fica Preocupado Com o irmão Que sauda A igreja E não presta Atenção Aquilo que Fala No altar E o Senhor Não quer Pessoas Vindo para a casa Dessa maneira Você também Irmãos Eu quero falar A igreja Do Senhor Você não tem Que conformar Com tombagina Você não tem Que conformar Com homem sexual Você não tem Que conformar Na sua casa Pessoas usando droga No vício Não Seita Pensou Ser escravo De satanás Porque se você Está aqui O Senhor Tem a vitória Para te dar Amém Glória a Deus Se você Usar A tua fé A tua fé Eu creio Que o milagre Vai chegar Na tua casa Glória a Deus Eu tenho certeza Eu creio Assim como a mulher Cananéia Ela movimentou Para a correta A de Jesus Ela orou Clamou E depois Ela adorou Ela recebeu O milagre A sua filha Foi liberta E o Senhor Está assinando Nesta noite O servo dele E o Senhor Fala que nesta noite Pessoas aqui Que não estão Querendo vir Para a igreja mais O Senhor Fala assim Não é assim Dessa maneira Que eu te quero Se prosta Diante de mim Busca a face Do Senhor Porque eu amarei A janela do céu Amém Glória a Deus Aleluia Santo Eu dou nome Jesus Aleluia Senhor Glória a Deus Igual o que você Puder fazer Para o seu filho Que está na droga Você vai Não fica Sentindo vergonhada Não fica Sentindo derrotada O Senhor Jesus Ele é amor Ele é misericordioso Coloca na mão Do Senhor E o Senhor Fala nesta noite Que a obediência Gera bênção Glória a Deus Glória a Deus Aleluia O Senhor fala Que também Que tem filhos Aqui rebeldes Irmão E o Espírito Santo Me rebelou Na hora que eu estava sentada Por que eu estou falando isso? Porque eu também Criei em você Tudo dentro da igreja Eu tenho filhos Já rapaz Eu tenho netos Mas eles foram criados Na igreja Pequenininho Minha igreja E eu também tive filho Quando eu comecei Entrar no presídio Do Taladeira Eu comecei A fazer a obra Eu comecei Em Libertim Uma vez no ano Eu vou no Taladeira Eu prego Para traficante Porque eu comecei Lá na serra A gente falava De Deus Eu passo No meio de boca Também Eles me cumprimentam A paz do Senhor Mas eu falei Com Deus Eu trabalho Todo ano No encontro com Deus Se eu pudesse Eu pegava os vós De tudo que está na boca Para levar para o encontro Porque é tremendo Porque eu pago Todo ano Duas, três pessoas Irmãos Às vezes Eu falo Não tem importância Porque eu trabalho Num lugar Só tem 15 anos Glória a Deus E eu Abençoar Eu vou receber Bença E aí Eu levei ela Levei o outro O Henrique Levei jovem Para o encontro Com Deus E pela honra Do Senhor Estar na igreja Ter privado De morte Então Irmãos É dolorido É sofrido Eu também Tenho um filho De 23 anos Casado Ele ficou Um ano Seis meses Preso Eu fui Continuando Marchando Marchando Continuava pregando E eles falavam Que mulher guerreira Que mulher que passou Muita luta Já tive O pai deles Que bebeu Fiquei separado Dez anos E ele morreu De infarto Depois do tempo todo Mas eu fui Pelejando Fui orando Irmãos E mostrando Meus filhos O caminho Do Senhor Eu tenho Três vasos De Deus Amém Glória a Deus Então Agora eu só estou Morando com De 19 anos Amém Deus usa tremendo Então Irmãos O que você Puder fazer Você faz Não aceita Essa escravidão Porque é triste A gente tem Uma família E a pessoa Usa droga Eu tenho Também sobrinho Que eu levei Para o encontro Foi para o encontro Mas está lá Está usando droga As pessoas Pede oração Então assim Eu sou a frentinha Mais velha Dessa família Do Geraldo Carneiro Eles falam assim Que não está aguentando mais Que está fraco Que não está orando E aí eu tenho Que dar uma palavra Para essa mãe Porque não é fácil Irmão Ter marido Que bebe Ter filho Na droga Mas você tem Que crer Na palavra De Deus Porque a última Palavra É de Deus Porque as vezes A pessoa Fica carente E a respeito Da sua própria família Fala mal Te julga E as vezes É melhor Você conversar Com o estranho Né Que Deus usa também As pessoas estranhas Para te dar uma palavra Do que Tem de casa É verdade Então irmãos Eu quero falar Para você Quando você chegar Na casa do Senhor Esquece Vem aqui Falar com o Senhor O seu problema Se humilha aqui Ajuda o pastor Na oração Né Porque a gente Pensa assim Ah pastor Profeta São carinho de oração Porque Quando você está dormindo Ele está orando por você Então irmão E meia furioso Quando tem campanha De igreja Né Que eu não sou muito Fica perguntando as coisas Mas quando Deus me usa Assim no whatsapp Com o bolsonário Que eu chamo Para pregar na minha igreja Que eu falo Uma coisa que Deus mandou Né Então assim A gente não tem muito tempo Para ficar Né Conversando com todo mundo Mas o Deus Me fala Que esse pastor Grande é a obra Na vida dele Glória a Deus E não vai ficar Só por aqui não Irmão Não vai ficar Só por aqui não Deus conhece O coração dele O Senhor Fala que a obra é grande Mas precisa De passar pelo processo Precisa Das pessoas Da liderança Tá De joelho mesmo Aleluia Porque tem dia Irmãos Que a gente vai Para a igreja A gente é membro É verdade Tem dia Que a gente vai Encarregado Então eu quero Falar para você Tenha sabedoria Tenha entendimento Pedir ao Senhor Senhor O que eu devo fazer Senhor Eu estou nervosa Eu estou com ansiedade Eu tinha muita ansiedade Mas eu oro Até hoje Porque eu já Pelorei muito Senhor Tira essa angústia Irmãos Se você não pode Ir no monte Porque a vez Quando eu estou de feriado Eu vou E aí Dobre o joelho Lá na porta Do seu quarto Fecha a porta Do seu quarto Vai me falar com Deus Tem hora Que não é fácil Porque pessoas Chamam Cachorro Estar latindo Né irmão Eu não sei Quem está chamando É parente chamando Irmãos O inimigo é furioso Fica Dentro quando tem um crente Que ora Que se humilha Porque o Senhor Fala assim Eu não faço Excepção de pessoas Eu quero usar Muitos aqui Nessa obra Mas tem pessoa Aqui que está Prostada Tem pessoas Aqui que está Precisando De entrar Na posição de vaso Aleluia Tem pessoas Que estão esperando Esperando Mas o que O Senhor Fala Que quer te usar Aí na rua Quer te usar Nos hospitais Quer te usar Na bomba De fumo O que que você Está esperando O Senhor Fala Nesta noite Irmãos A libertação É dia Após dia Eu quero Falar uma coisa Que eu sempre falava Se você Se você for olhar Palavra de afronto Pessoas que te olham Não dão nada E fofota Você não serve a Deus Amém? Você não serve a Deus Agora Se você É vestido Amadura de Deus Você consegue Amém? 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 Amém?